Cara, vamos ser sinceros, a gente anda muito incomodado com os últimos jogos do Atlético, e eu acho que é com razão, tá? Eu acho que o Atlético deveria ter pontuado contra Bragantino e Grêmio, eu acho que eram quatro pontos que a gente deveria ter feito, e quatro pontos que botaria a gente numa situação muito confortável no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Atlético Mineiro, acho que a postura foi demasiadamente cautelosa. Então, assim, o torcedor do Atlético hoje, ele não tá incomodado à toa. O torcedor do Atlético hoje não tá incomodado por situações que o time só na cabeça dele pode proporcionar. Hoje o que o torcedor do Atlético cobra é algo factível. Hoje o que o torcedor do Atlético cobra é algo que a equipe, ela pode sim realizar. E eu acho isso muito fundamental pra gente deixar claro. Porque vem se formando um discurso muito contra os jogadores do Atlético, que sei lá quem é ruim, que sei lá quem não joga bem, que o Atlético tem um elenco insuficiente. Calma, rapaziada, calma. Até outro dia a torcida considerava um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Esse elenco não é oito, mas também não é oitenta, mas também não é uma merda. Assim, é um elenco que tem suas principais referências, como qualquer elenco do futebol brasileiro, mas elenco que tem ótimos coadjuvantes. A questão é que dentro desses ótimos coadjuvantes, pouquíssimos vem rendendo. E isso faz a história ser contada de maneira diferente. Porque, por exemplo, se a gente tivesse os jogadores que a gente sabe que pode entregar rendendo o que a gente já viu eles rendendo no melhor momento deles, acho que a história seria realmente, a narrativa seria realmente outra. Então, assim, o meu sentimento é, o Atlético tem um bom elenco, o Atlético não vem sendo bem treinado, esse elenco perde potência, e é natural que o Atlético tenha suas referências. Ah, mas o Atlético depende do Vitor Roque, o Atlético depende do Fernandinho, o Galo depende do Hulk, o Flamengo depende do Gabriel, o Fluminense depende do Cano. Enquanto o Cano não faz gol, o Fluminense não faz gol. Então, é natural. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, dentro desse recorte, principalmente desses últimos três jogos, a gente teve dois jogos de maior apelo, que foi contra a Grêmio e que foi contra o Atlético Mineiro. E seria muito aproveitador da minha parte, que estou insatisfeito com essa comissão técnica do Atlético, chegar aqui para vocês e falar, ah, o Atlético não jogou nada em momento nenhum. Não, o Atlético, ele, até a saída do Christian, fazia um jogo dentro do normal, ali contra o Atlético Mineiro, tinha pouquíssima bola, tinha pouquíssima bola. Isso foi um fator que acabou ocasionando a virada? Isso foi um fator que acabou ocasionando a virada. Mas neutralizava bem as principais qualidades do Atlético Mineiro. Até o primeiro gol do Galo sair, que foi um erro de marcação ali do Madson, o Atlético estava 10 minutos sem sofrer uma finalização. Isso o Galo desesperado, precisando se classificar para ganhar, para pensar em se classificar para a próxima fase da Libertadores. Então não era um jogo ruim. Só que o Atlético, ele foi lá, tomou um gol, e aí se trancou mais ainda, as substituições não ajudaram, as saídas não ajudaram, e o Atlético acabou perdendo o jogo. Contra o Grêmio, foram 30 minutos de boa circulação de bola, foram 30 minutos onde o Atlético empurrou o Grêmio para trás, criou soluções de gol, poderia ter aberto o placar, e não abriu. Por que eu estou dizendo isso? Só para a gente também não imaginar que é a pior fase da história do Atlético. O trabalho do Turra vem se mostrando um trabalho insuficiente para as nossas ambições? Vem. O trabalho do Turra vem atrapalhando o desenvolvimento de vários jogadores? Vem também. Mas é um trabalho que, mesmo não conseguindo potencializar a maioria dos nossos atletas, ele lida com um elenco muito bom, cara. Eu sempre vou estar do lado desse elenco, porque eu acho que esse elenco, ele consegue contornar as situações complicadíssimas. Eu não sei se o elenco do Palmeiras, sem um treinador decente, renderia o que o elenco do Atlético rende hoje. E eu falo isso de Atlético Mineiro, eu falo isso de outras equipes. O Galo, ano passado, quando teve uma crise no comando técnico, ficou com uma das piores campanhas do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque, cara, o elenco do Atlético, ele é cascudo. Ele tem cujones. Isso aí eu não posso negar. E é um elenco que, pelo menos pra mim, fica muito claro, que ele tem preferência de adversário. O elenco do Atlético tem preferência de adversário. Um Atlético contra o Bragantino foi um, um Atlético contra o Atlético Mineiro foi outro. Ah, Thiago, mas perdeu de qualquer forma. Tudo bem, a gente não tá falando de resultado. Mas a gente tá falando de nível de competitividade. O nível de competitividade do Atlético, quando pega os maiores jogos da temporada, é um nível que precisa ser valorizado. Vamos parar pra pensar? Na Copa do Brasil, a gente ganhou do Botafogo. Na Copa Libertadores, a gente perdeu pro Galo? Perdeu pro Galo. Mas perdeu por um gol de diferença. A gente ganhou do Galo, a gente ganhou do Libertadores fora de casa, e a gente empatou com a Alianza Lima fora de casa. O Atlético, de nove pontos possíveis, fez quatro fora de casa. Eu quero lembrar vocês que, em 2019, que é um time que a gente fala pra cacete, a gente fez zero fora de casa. Então, olha a diferença. E no Campeonato Brasileiro, a gente ganhou do Inter fora, a gente ganhou do Flamengo, que é um jogo de muita visibilidade, a gente ganhou do Curitiba. Então, não dá pra eu chegar aqui e dizer pra vocês que não é um atlético que luta, que não é um atlético que compete, que não é um atlético que tenta contornar todas as dificuldades, elas existem, e elas existem realmente. Óbvio, pra isso, o mínimo que o time tem que estar é bem armado. Óbvio que, pra isso, o mínimo que o time tem que ter é uma estrutura ali, pensando até em se defender contra o Botafogo. Porque a ideia dessa comissão técnica é realmente dar bola pro Botafogo e deixar o jogo acontecer, contando também com uma incapacidade do Botafogo de construir jogo a partir da bola. O que eu acho que vem mudando a partir dos últimos jogos do Botafogo. É um Botafogo que enfrenta defesas fechadas e vem conseguindo, cara, as defesas fechadas. Mas tudo bem. É um risco que a comissão técnica ela quer tomar. Mas acho que, assim, é contar com os nossos principais jogadores. E quando eu falo que é contar com os nossos principais jogadores, hoje a gente fala de, principalmente, três nomes, cara. Que, assim, quatro nomes, que minha esperança vai se basear muito nessa classificação no Rio de Janeiro. Que é... Vitor Roque, Bento, Eric e Cristian. Hoje eu acho que são os caras que mantêm ainda o Atlético jogando alguma coisa. O Vitor Bueno tem seus brilharecos. O Fernando tem seus brilharecos. O Canóbio também. Mas acho que esses caras dão real sustentação. E eu vou parar pra pensar aqui como vestiário do Atlético. Eu acho que o vestiário do Atlético ele renderia muito mais nesse jogo contra o Botafogo. Então acredito que ele vai competir, ele vai render, ele vai se dedicar. E ele não vai ter a primeira derrota por dois gols de diferença contra uma grande equipe na temporada. Porque essa derrota, ela ainda não existiu. Ah, mas contra o Fluminense. Contra o Fluminense, a gente tava com o time reserva. O Fluminense no melhor momento da temporada. Tá ligado? Até mesmo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, a gente perdeu de um gol de diferença. Em outros contextos, até pro Grêmio, enfim, se você quiser botar, um gol de diferença. Então quando o nível competitivo sobe, quando a exigência sobe, quando o adversário realmente é um adversário grande, o Atlético, ele dá a resposta. Ele não dá a resposta que a gente gostaria que ele desse, até porque é difícil. Não tem treino pra isso, não tem estrutura e conteúdo pra isso. Eu acho que o trabalho do Paulo Turra não sustentou o suficiente pra que esse trabalho ele fosse mantido nas principais competições. Óbvio, tem questão do Filipão e tudo mais, mas vamos dar nome aos bois também. Acho que o trabalho do Paulo Turra se mostra o suficiente na hora de passar as orientações certas pros nossos jogadores. Mas eu acho que tem algo interno, é o famoso anímico, é o famoso comportamento do jogador e a gente sempre vai bater na tecla aqui que jogo de futebol também é um jogo de comportamento humano. O comportamento do jogador do Atlético, ele gosta de pegar um estádio controlotado. Ele gosta de pegar um adversário bom do outro lado. Eu acho que motiva o Atlético saber que ele pode eliminar o líder do Campeonato Brasileiro. Acho que motiva o Atlético ele saber que ele pode eliminar um grande Botafogo. Um Botafogo que não compete como vem competindo há muito e muito tempo. Muito e muito tempo mesmo. Então assim, o momento do Botafogo pode ser ótimo pro Botafogo. O Botafogo pode se apegar muito nesse momento pra vir pra cima do Atlético. Mas o momento do Botafogo eu vou afirmar pra vocês que também é bom pro Atlético. O Atlético se motiva com isso. Eu conheço esse grupo, eu conheço esse vichário, eu sei o que eu tô falando. Assim, o Atlético pode ser eliminado. A fase é uma merda internamente o clima não é bom e tá em vários fatores. O Atlético pode ser eliminado. Mas eu boto a mão no fogo. Eu boto a mão no fogo. Algo que eu não faço por quase ninguém na minha vida, mas eu boto a mão no fogo. Acho que não vai faltar a luta. Quer dizer, tenho certeza que não vai faltar a luta. E aí, eu vou fazer a luta.